As drogas Axis e Crack estão entre os estuprofacientes mais apreendidos pela Polícia Nacional em São Vicente. O porta-voz do Comando da Polícia Nacional no Mindelo deu essa garantia durante a apresentação dos resultados da mega-operação realizada na quinta-feira das 17h às 20h, antecedendo o fim de semana prolongado referente à Páscoa. Informações divulgadas pelo superintendente da PN São Vicente Elvis Leite dão conta que neste momento tem tido muitas apreensões de drogas relativamente Crack e Axis. Não avançou quais as zonas mais referenciadas, mas disse que dependem sobretudo do local e consoante a hora. Ao divulgar os resultados da mega-operação realizada na ilha de Monte Cara, antecedendo o fim de semana prolongado referente à Páscoa, a Polícia Nacional avançou que também deteve na operação um indivíduo por posse de um produto que se presume ser estuprofaciente alegadamente à Axis. O mesmo suspeito também foi detido na posse de algum valor monetário. Um caso que está incluído no conjunto de dez detenções realizadas no mesmo dia, sendo todas as outras por condução sem habilitação legal e cujos suspeitos vão ser apresentados ao tribunal ainda neste fim de semana. A mega-operação, conforme a mesma fonte, contou com 71 agentes que abordaram 86 pessoas na via pública, sendo que destas, 48 foram sujeitas à revista. A intervenção permitiu ainda a apreensão de 12 veículos automóveis por falta de inspeção e seguros e ainda 25 ciclomotores e 4 motociclos, todos por falta de documentação. Por um lado, a intervenção, segundo o superintendente, teve como propósito prevenir a ocorrência de crimes e, por outro, contribuir para o aumento do sentimento de segurança dos munícipes. Medidas que Alves Leite acredita que estão a surtir efeito com as diferentes operações efetuadas constantemente pela Polícia Nacional, particularmente nas vertentes de segurança rodoviária e na satisfação da população com a presença policial nas ruas de São Vicente.